A cerimônia do Globo de Ouro teve que se adaptar à pandemia. As celebridades acompanharam tudo de casa. O astro de Pantera Negra, Chadwick Boseman, que morreu no ano passado, recebeu o prêmio póstumo de melhor ator de drama. As celebridades assistiram à premiação de casa mesmo. A cerimônia foi marcada pela vitória de Chloe Zhao como diretora de Norma Land. Ela é a segunda mulher a vencer a categoria. O longa também levou o prêmio de melhor drama. A Netflix faturou seis prêmios nas categorias de televisão e quatro de cinema. A quarta temporada da série The Crown ficou com quatro troféus e o gambito da rainha com outros dois. O momento de emoção ficou por conta do prêmio concedido a Chadwick Boseman por seu papel em Avó Suprema do Blues. Ele se tornou o segundo vencedor póstumo e o primeiro em quatro décadas na categoria de melhor ator de drama. Com exceção de Catherine O'Hara, canadense naturalizada americana, e Anila Taylor-Joy, com tripla nacionalidade, os intérpretes britânicos levaram a melhor na noite com sete prêmios por atuação, contra seis dos americanos. A Associação da Imprensa Estrangeira em Hollywood, que entrega ao Globo de Ouro desde 1944, foi criticada depois que uma reportagem do Los Angeles Times informou que não há negros entre os seus 87 membros. A organização prometeu um futuro mais inclusivo. A sub-sub-subsequent movies now! Oh my God! Oh my God! Oh my God!